O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Essa é a história do homem que todos acham que conhecem. Tá enganando essas pessoas com mentiras e falsas coras. É a história não contada. E isso tudo não é nada. Nada a perder. A história real de Edir Macedo. 29 de março nos cinemas.